Querlane ex de coração pra coração Alguém que te ama e tanto se quer, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando percebi que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Um bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Um bem feito Querlane ex de coração pra coração Eu tenho pena quando percebi que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Um bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Um bem feito Um bem feito Querlane ex de coração De coração pra coração Querlane ex de coração Querlane ex de coração Toda vez que você Chega perto de mim Um desejo invade Uma sede de amar É amor sem fim Continuo te amando Continuo te amando, baby E não posso negar É tão fácil entender Tão difícil explicar Como eu queria que você soubesse o quanto eu preciso de você Como o sol precisa da manhã e a lua do anoitecer Como eu queria ver você chegar E dizer que vai voltar pra mim Só de imaginar Meu peito bate forte assim Bate coração Bate coração Explode de felicidade Bate coração Cheio de paixão Sonhando com sua metade Bate coração Bate coração Meu peito tá pedindo bis Viver sentindo esse amor É o que me faz feliz Querlane ex de coração pra coração Como eu queria que você soubesse o quanto eu preciso de você Como o sol precisa da manhã e a lua do anoitecer Como eu queria ver você chegar E dizer que vai voltar pra mim Só de imaginar Esse amor é o que me faz feliz É o que me faz feliz Bate coração Bate coração Explode de felicidade Bate coração Cheio de paixão Sonhando com sua metade Bate coração Bate coração Meu peito tá pedindo bis Viver sentindo esse amor Viver sentindo esse amor É o que me faz feliz Querlane ex de coração Pra coração Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor, você viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Que o traidor me faça Que o traidor me faça E aí vai ser a minha Infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tava em casa pensando em nós dois Fez uma viagem, voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vendo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vendo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo De coração pra coração Quer lamidez De coração pra coração Quer saber se eu tô mal Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço Sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal Só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo Chorando de amor Só porque me viu embriagada Não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço Descobri que sem você a vida é bem melhor Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou Quer lamidez De coração pra coração Quer saber se eu tô mal Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço Sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal Só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo Chorando de amor Só porque me viu embriagada Não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço Descobri que sem você a vida é bem melhor Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas rindo da sua burrice Olha eu aqui, pra mim cê nem existe Agora estamos quentes, você também levou Olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando todas rindo da sua burrice Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti